Aboniregum, aborua, aboieo, eeeepa, eepa. Ifá, eu, Ifá Chopé, onde é colar, e peço, Ifá, pra minha vida faz saúde, abundância, vitória, e paz, e faz que todos os dias que eu acordar esse ano, eu recebo a sua bênção de vida longa e saúde. Que isso sempre permita que as minhas mãos sejam abençoadas, minha boca seja abençoada, mas cada palavra que sair, abençoe a vida de tudo que eu fizer. Cabe-se ao ano, cabe-se ao ano, cabe-se ao ano, cabe-se ao ano, abençoe nossa vida, Yami. Axé! Estamos aqui humildemente nos oferecendo, pedindo saúde, vitória, 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 Axé! Piedade de nós aqui na terra, que nos proteja, Axé! Todos nós! Axé! 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 E todos os dias, Exu, ao acordar, todos nós aqui tenhamos vitória, Axé! E a luz e felicidade, Axé! Nunca em Exu, o inimigo vai destruir a nossa casa, minha nossa vida, minha nossa família, Axé! E pelos bons orixás, somos devotos de Exu, Axé! Somos devotos às nossas mães ancestrais, Axé! Somos devotos de todos os orixás, em nosso origem, Axé! Axé! Nesse ano, Exu, todos nós que estamos aqui trabalhando com os territórios, dinheiro, fatura, Axé! Perceber qualquer dificuldade e problema, Axé! E todos os seguidores desse tempo, que tem fé nesse tempo, que você, Exu, vá à casa de todos eles, ajudando a levar aquilo que está faltando, e que nunca mais falte nada, Axé! E aí, e aí, e aí, e aí, Tchau, tchau.